Já conseguimos completar diversos objetivos no Yorbs Adventure, mas o que faltava pra mim é pegar estantes Shinies ou skins de estantes que sejam interessantes, né velho? Já fiz um vídeo gastando mais de 17 mil Robux pra tentar pegar skins de estantes, só que dessa vez eu quis tentar algo diferente. E eu não vou sair desse vídeo sem meus estantes Shinies. Bom mano, tô aqui preparadíssimo pra esse vídeo que eu espero que dê muito certo, porque pelo amor de Deus, hoje eu quero conseguir um estante Shine. Ficaria muito feliz se eu pegasse uns certos estantes aí, mas ainda se eu pegar um estante de Halloween, uma skin de Halloween, eu ficaria muito feliz de verdade, porque eu tô em busca de um estante Shine que preste aqui no jogo, né mano? E aliás, agradecendo uma galera que me ajudou coletando os itens, foi de grande ajuda, muito obrigado galerinha, tirei um print aí, então valeu manos! Enfim, a questão é a seguinte, eu consegui pegar o máximo de itens que eu posso de trocar de estante, né velho? Então eu tenho aqui 50 flechas, eu comprei a Game Pass que eu possa carregar mais itens no meu inventário, então eu tenho aqui 50 flechas e mais algumas aqui que eu resgatei. Por código, né cara? Ok? Tenho também 50 rocacas, algumas puras rocacas no pequeno meio, mas são 50 rocacas e algumas de resgate também, o que conta a mais de 50. Ou seja, mais de 50 itens de troca de estante. Quero ver se eu não vou pegar um estante Shine hoje, mano, é hoje, cara, é hoje que eu consigo, velho. Enfim, e o estante que eu vou sacrificar hoje é o Zarrando, né mano? Porque os outros não dá, né velho? Maid in Heaven, Zawardo Over Heaven, Tusk, Gold Experience e Star Platinum. Não dá pra, não dá, não dá pra jogar esses fora. E aliás, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de mais um slot de estante, velho, na moral, porque tá osso já. Enfim, vamos começar essa aventura, velho. Caramba, mano, eu espero que eu tenha sorte, porque velho, eu vou ficar muito tempo, eu vou usar muito item aqui. E velho, se não vier dessa vez, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer pra pegar estante Shine nesse jogo, de verdade. Porque eu vou ter tentado de tudo, eu já gastei muito Robux aqui, e agora eu vou gastar muito item. Então, assim, por favor, eu tenho que ter sorte. A vantagem de você roletar com Robux, né velho, é que você não precisa ficar fazendo isso aqui, né velho, é muito chato ficar vindo o pano, né mano? Enfim, mas eu não vou gastar Robux, eu não quero gastar Robux, mas se eu tiver que gastar, vou regastar, velho, não quero nem saber. Vamos pegar uma aqui, ó, que é do evento, que eu ganhei com código de evento, vai que aumenta minha sorte. Eu acho que não aumenta nada, né mano? Mas eu quero usar ela, velho, vou ver se tem alguma diferença, né cara? Já pensou, eu pego uma skin de primeira assim, velho, de Halloween, ficaria muito feliz, mano, ó. Ai, ai. É, cenas como essa vai ser bem comum aqui, né mano? Vai vir muita coisa ruim, muita coisa ruim. Eu não vou poder nem mostrar tudo, né velho? Ó, o de Red Hot Chili Peppers, ok mano. É um stand que eu nunca tive, né mano, mas não tenho interesse nenhum. É um stand maneiro, mas não. Bom, eu vou usando aqui, eu acho que eu volto quando eu tirar coisas interessantes, eu não sei, porque com certeza vai vir muita coisa bosta. Olha, tá vindo umas coisas interessantes agora, sério, velho, minha sorte tá aumentando. Killer Queen, maldito, naquela vez que eu precisava de você, você demorou, né mano? Agora que eu não preciso de você, você vem, né? Safado. Bom, e eu não posso sair desse server porque a chance vai aumentando, né mano? Vai dobrando aqui as chances e pá. Assim, eu espero que isso aqui não dê nenhum problema pra que eu continue nesse server. Que aí eu tenho mais chance de pegar um stand Shine. Eu fico me perguntando, será que cada flecha já tem um stand destinado assim a sair, velho? Definido já, mano? Olha aí. Eu não sei, né mano? Ou será que é tipo, meio que na sorte, na hora que você usa? É uma curiosidade que eu tenho. Bom, mano, eu acho que não custa tentar, né velho? Esse cara já me ajudou diversas vezes, então assim, vamos tentar com ele aqui e usando uma flecha resgatada. Cadê? Aqui, pra ver se eu tenho uma sorte a mais. Paragon, pelo amor de Deus. Me dá uma ajudinha aí, velho. Me dá uma ajudinha aí. Tô precisando. Seria muito bom se eu tirasse o stand Shine assim de uma vez. Que eu postaria o vídeo logo. Seria bom pra todo mundo. Já pensou? Só pro jogo entender uma coisinha aqui, velho. Eu vou roletar aqui, ó. Com Robux. Vou roletar dois, velho. Vamos lá. Só pro jogo entender, assim. Que eu tô ganhando uma coisa legal. Opa! Pera aí. Olha só! Tá, tá entendendo. Calma lá. Vou roletar só mais um pouquinho aqui, ó. Só mais um aqui, ó. Só pra ver, só pra ver, só pra ver. Vai lá, jogo. Você tá entendendo, né? Você tá entendendo o que eu quero, né? Não tá entendendo mais. Tá, eu acho que eu vou voltar pra minhas rocacas e flechas. Eu não vou ficar gastando meus Robux, não, né, mano? Ai, fazer esse tipo de vídeo roletando flechas aqui. Roletando stands, né, velho? Lembra quando eu comecei a jogar esse jogo? Que eu tinha objetivos mais simples, como pegar um Star Platinum. Um Zawardo? Hoje em dia eu pego assim, né, mano? Hoje em dia meus objetivos estão muito mais difíceis aqui nesse jogo. Olha aí. E vem essas merda pra mim. É, velho. Esse tipo de vídeo, assim, de eu ficar roletando é uns que mais dá trabalho. Principalmente pro editar, velho. Na moral, isso aqui demora muito, velho. Imagina, roletar 50 rocacas e 50 flechas. Isso aqui vai demorar uma eternidade. Mas tamo aí pra tentar conseguir pegar o meu Shine. Eu quero o meu Shine. Eu não quero nem saber, velho. Na moral, o tanto que eu já joguei esse jogo, eu acho que eu mereço um Shine decente, né, velho? Um Shine de press. Porque eu já tirei Shines, assim. Só que eu não quis o que eu queria. Tipo, não vem o que eu quero, sabe? Não, só um detalhe aqui que eu tô reparando, velho. Tá vendo que ele tá segurando a flecha, né? Na hora que ele vai espetar, ele espeta com a parte da pena e não com a flecha. Pô, mano. Arrumar as animação, né, galera? E eu continuo tirando o Stand que eu não quero. Eu sei que essas coisas não funcionam, mas do jeito que eu tô, velho, eu tô tentando tudo. Eu vou tentar duas coisas que já me falaram que aumenta a sorte em tentar pegar Stand ou Skins ou Stand Shine, o que for, velho. Uma clássica que eu até já fiz aqui no canal é vir aqui no Paragon, pedir um cafezinho pra ele, né, mano? Ou é um chá, sei lá o que é isso aqui, né, mano? Vamos lá. Pega o chá. Toma uns golinhos, ó. Golinho 1. Golinho 2. E golinho 3, cara. E pego a minha Arrow Misteriosa, que eu vou pegar essa diferente e vou fazer aqui em cima dele, velho. Calma lá, calma lá, calma lá. Aí, pronto. Aqui tá bom, velho. Eu quero usar a minha flecha em cima de você pra ver se aumenta a minha sorte. Vamos ver, né, mano? Vamos ver. Não custa tentar, cara. Vai que isso me ajuda, né, mano? Ajuda a eu completar o meu objetivo aqui. Opa! É, Paragon. Você não me dá sorte. Realmente, velho. Realmente. A outra é vir aqui na pizzaria, né, mano? Acho que uma pizzaria, sei lá o que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu posso comprar um pedaço de pizza? Sim. Bora comprar um pedaço de pizza aqui. Nossa, eu tô com ele aqui, mano. Eu nunca tinha comprado uma pizza. Ó. Pizza time. A gente sobe aqui. Beleza. Nossa, a claridade aqui tá cabulosa, velho. E vamos usar uma flecha aqui em cima do caio da pizza, velho. Vou tentar de tudo. Tô falando, mano. Tô falando. Não importa o que for. O que me ajudar a aumentar a chance de pegar um Stunt Shine, uma skin, já tá ótimo. Vamos lá? É. Nenhuma das duas funciona. Mas, né, não custava tentar. Mas o melhor que pra mim tá sendo isso aqui, ó. Eu tô aumentando muito a minha chance de pegar uma skin, velho. Isso aqui eu acho que vai no máximo até 10%. Eu não sei, na verdade. Tipo assim, eu acho que isso aqui é quando a gente roleta com Robux. Isso aqui é quando a gente roleta com flecha. Ou eu não sei, na verdade. Enfim, mano. Enfim. Com 50 flechas. Ou até mais, né, velho. Até mais que eu tenho aqui. Não é possível que eu não consiga uma skin. Nossa senhora. Poderia vir, tipo, agora, né, velho. É lógico, não vem? Nossa, mano. Esse aqui demorou tanto que eu achei que tava vindo alguma coisa, velho. Mas era só o Crazy Diamond, né, mano. É, mano. Minha sorte não tá lá essas coisas. Mas só pro jogo, assim, entender o que eu tô querendo. Olha. Olha a minha chance aqui subindo, velho. Só pra ele entender o que eu tô querendo, mano. Vou ter que dar uns Robuxzinhos pra ver se ele entende. Entenda, jogo. Entenda o que eu quero. Vamos ver? Nada. É, mano. Vou gastar mais um pouquinho aqui. Só mais um pouquinho. É, velho. Eu falei que não ia gastar Robux, mas só pra ver se aumenta um pouco mais a chance, sabe? Sei lá, cara. Ah, não. Aí você tá de sacanagem que eu gastei 99 Robux nisso. É, vamos voltar pra minhas flechas que é melhor, né, cara. Mas de vez em quando eu vou gastar um pouquinho, assim, só pro jogo entender, velho. Mano! Nem ferrando. Olha, eu tirei mesmo. Eu tirei. Eu tirei o... Mano, esqueci. Iris Smith over heaven. Caraca, velho. Consegui, mano. Olha só. Quem diria que eu ia conseguir o Stand Shine aqui, velho? Mano, mano, mano. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se uma coisinha aqui... Aí, receta aqui, velho. Hum, receta, cara. Mas, pô, velho. Tô feliz, tô feliz, mano. Tô tão feliz, velho, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar esse Stand pra mim, mano. Eu vou guardar e eu vou sacrificar um outro Stand meu aqui. Desses aqui, o mais de boa de pegar é o Gold Experience. Então, eu vou guardar aqui. Nossa, velho. Eu nem tô... Nossa, não tô... Tô querendo nem guardar, velho. Como assim? Mano, que foda, velho. Tipo, é um Stand... Tipo, é um over heaven, mano. Mais um over heaven aqui pra minha conta, velho. Vou guardar ele aqui e vou sacrificar o meu Gold Experience e Recreation. Sim, mano. Sim, cara. Porque eu quero pegar mais Stand Shine aqui, velho. É, mano. Você lutou muito ao meu lado, mas dessa vez eu vou ter que me sacrificar, cara. Muito obrigado, mas um dia a gente se encontra. Um dia a gente se encontra. Ai, é muito triste esse momento. Um Stand que lutou do meu lado. Enfrentou várias batalhas comigo. Relaxa que um dia a gente se encontra, cara. Ah, meu Deus. Isso é triste. Por isso que eu tô falando que precisa mais de slot de Stand, velho, nesse jogo, pô. Dá, não dá pra gente ficar fazendo isso com nossos Stand, mano. Mas bora continuar aqui que eu vou usar tudo que eu tenho, velho. E vou ver se eu consigo mais Stand Shine, mais skin, velho. E eu tô com uma pequena sorte aí. Talvez, né, eu consiga pegar até mais. Bom, meus itens aqui já estão acabando. Aqui as minhas rocacas já estão acabando. Não tô com muita rocaca. Nem muita flecha também, olha só. Então, assim, tá acabando minhas chances, mano. Mas bora continuar aqui que eu quero pegar pelo menos mais um, velho. Eu quero tentar pegar mais um. Tive a sorte de pegar o Iron Smith Overhaven. Mas eu quero mais, mano. Eu quero mais. Eu sou insaciável, cara. Eu quero mais. Porque eu tô com os planos de pegar esses Stand. Ó, veio outro Iron Smith. Ok. Porque, aparentemente, eles vão adicionar 3 de Stand mais pra frente. E eu quero usar esses meus Stand limitados pra trocar por outros que eu acho mais interessante pra mim, né, mano. Então, aqui, ó. Vou dar um roletado aqui com Robux. Só pro jogo entender novamente, velho. Aparentemente, funcionou, né, cara. Vamos roletar aqui pra ver se tem alguma diferença. Não quero você, meu amigo. Ai, ai. Por favor, cara. Me dê uma skin interessante. Ah, velho. Eu vou antigo em caramba. Um caso 99 Robux pra pegar... Não. Agora, questão de honra, velho. Me dá pelo menos uma coisa boa. Pra eu ficar pelo menos um pouquinho feliz. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Depois eu volto pras flechas. Depois eu volto pras flechas. Uh! Tá, esquece. Vamos voltar pras flechas, velho. Tô com mais sorte nas flechas. Mano, eu já tava tanto tempo roletando que a loucura começou a bater na minha cabeça. E eu comecei a fazer coisas estranhas. Mano, enquanto eu roleto, eu tô aqui escutando umas musiquinhas. E só pra dar mais sorte, né, velho. Eu vou pegar aqui a minha flecha pra dar sorte, hein. Essa daqui se... Ô, velho. Vocês estão ligados nessa música? Essa música aqui é top, velho. Se liga, ó. Só vou dar play aqui, ó. Nossa! Só bora! É o tema da Jolene. Bora! Nem sei se eu poderia estar tocando isso daqui, velho. Mas bora! Só pra dar mais sorte nessa flecha aqui, ó. Uh! Nossa! Bora! Vai vir! Vai vir! Vai vir! Não vem, não, mano. Merda, velho. Eu vou tirar, senão eu levo um copyright na cara, né, mano? Deixa quieto, deixa quieto. Mano, se liga. Se aquela música não funcionou, essa daqui vai, ó. Se liga. Nossa! Breakdown! É o tema do Josuke, rapaz. Com ela vai vir, ó. Ó. Nossa! Vamos lá, vamos lá. Ô, hype! Ô, hype! Ah, velho. Veio o stand da parte do 4, mano. Veio o que eu quero, velho. Que é shine! Que merda! É, mano. Vou ter que apelar. Vai ter que ser essa música aqui. Só bora. Só bora. Que com essa daqui vai vir, ó. Tchau, tchau. Go the wind. Vai vir. É, esquece essa questão de música, né, velho? Porque não tá dando sorte nenhuma, velho. Pelo amor de Deus. Cara, situação é a seguinte. Só tenho uma rocaca aqui, normal. Tem algumas de resgatado, né, velho? Ou seja, eu tenho um total aqui de 5 rocacas que eu vou poder usar. Então, assim. Só mais 5 chances de pegar aqui na flecha. Se eu não conseguir, talvez eu tente pegar mais um com robux. Por quê? Eu vou mostrar pra vocês. Como eu já usei muita flecha e muita rocaca. Olha aqui. A minha chance aumentou muito de pegar uma skin, um stand shy. Então, assim. Eu acho que vale a pena, se eu não conseguir pegar com flecha, gastar robux. Ainda mais porque eu sacrifiquei o meu gold experience requiem, velho. Não é um stand qualquer, cara. Eu sacrifiquei ele pra poder pegar uma coisa interessante. E eu quero sair com uma coisa interessante daqui, velho. E não isso daí, entendeu? Minhas 3 últimas chances de conseguir alguma coisa aqui, velho. Só tenho 3 flechas, 3 rocacas. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Tem que vir alguma coisa nessas 3 flechinhas. Por favor. Ai, mano. Não é isso que eu quero, cara. Pelo amor de Deus. Vem vara, mano. Para de pescar, cara. Para de vir essa vara, mano. Segunda flecha aqui. Duas e três já usadas, né, mano? Vamos lá, cara. Ei, vai vir? Hum, não, cara. Não, mano. Não, mano. Minha última flecha, mano. É agora ou nunca pra pegar em flecha. Tem que ser agora. Tem que ser. Mano, essa flecha aqui vai vir com uma sorte. Eu tô torcendo pra isso, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu... Vamos lá. Só ver. Ah, mano. Sério é isso, cara? Sério é isso, cara? Opa, eu tenho mais chances. Eu tenho mais flechinha aqui. Ok, ok, ok. Calma, calma. Eu tenho aqui mais, velho. Eu posso usar essa rocaca e posso usar mais uma flecha. Aí sim, eu acho que talvez vai ser minha última. Pelo amor de Deus, eu tenho que conseguir, velho. Ok, vamos lá. Essa é minha última flecha de código ainda, velho. Sei lá. Diferenciada. Por favor, me dê sorte. Vamos lá. Só bora usar ela. Uh! Nossa, por favor, velho. Tem que vir uma coisa boa. Por favor, velho. Por favor. Não! Nem pra vir um shine dele, cara. Se fosse um shine dele, eu ficaria feliz. Eu acho que agora acabam minhas chances, velho. Quer saber? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Meu piri tá 3% roletando com Robux. Então é isso que eu vou fazer. Vou roletar com Robux aqui. E é isso, mano. Vou torcer pra vir uma coisa boa aqui. Não? Não é isso que eu quero. Pelo menos vou roletar com Robux, cara. É bem mais tranquilo. É bem mais suave. Eu não preciso ficar morrendo, reiniciando. Upando, né, velho. Mas o problema é que dói no bolso, né, velho? É Robux, né, cara? Mexe com Robux aí e eu já fico meio chateado. Mas, enfim. Só bora aqui, mano. Eu acho que, velho. E bom que tá aumentando aqui minha chance. Tá 3.2. Velho. Não é possível. Não é possível. Só mais um. Só mais um instant shine. Eu mereço, cara. Eu mereço pelo meu esforço nesse jogo. E não é que eu tirei o instant shine. Não é limitado de Halloween, mas já é um instant. Mano, é uma menininha, cara. É uma menininha. Eu tenho um instant de menininha. Sei lá, velho. Que bicha é essa daqui, hein? Bom, os instantes que eu peguei aqui foi o Iron Smith Overhaven. Que foi adicionado nesse evento de Halloween. Tá aqui ele. E o outro é uma skin do Red Hot Chili Peppers. Que é da Mikoto Misaka. Que é de um anime aí de... Sei lá, velho. Que anime é esse? Mas mesmo assim, eu tô feliz, cara. Meu Deus. Dois instantes aqui shine nesse vídeo. Nem precisei gastar tantos Robux, velho. Sei lá. No total, nem sei, mano. Foi, tipo, bem pouquinho mesmo. Gastei, foi mais flechas. Agora falta testar os instantes, né, velho? E eu peguei skins de dois instantes que eu nunca cheguei a testar aqui no canal. Só que isso vai ter que ficar pra um próximo vídeo, né, mano? Pelo amor de Deus. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Eu tô indo nessa. Valeu. Falou. Só que tem uma voz de momi, mano. Meu Deus. Enfim, tô feliz, mano. Tô feliz. Tô indo nessa. Valeu. Falou. Tô feliz. 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 Tô feliz.